Oi galera, bem-vindo ao canal de fogo, estou aqui no meu cenário de futebol, vou apagar esse escudo aqui do Flamengo que ninguém merece, né? Vamos falar muito sobre o jogo, né? Nos próximos vídeos, mas antes disso eu quero fechar essa semana que foi uma semana que incomodamos muitos jornalistas, né? Jornalistas chamando o Botafogo de lixo, jornalista menosprezando o Botafogo numa emissora tradicional grande, que foi o Paulo Andrade E aí a gente tem que valorizar os poucos que respeitam, né? Os dois foram do grupo Bandeirantes, um foi o Denilson, que eu já fiz um vídeo falando dele E outro foi o Neto, que pistolou, né? Falei, cara, como alguém vai falar que o Botafogo é lixo? O Botafogo pode estar na sétima divisão O que ele quis dizer? O Botafogo, cara, é um clube que você tem que reverenciar como o Botafogo, como o Santos Garrinche e Pelé revolucionaram o futebol, o Botafogo e Santos revolucionaram o futebol E como você vai falar agora? A gente entende por que eles falam Por que eles ficam com recalque, por que eles são clubistas, por que eles são invejosos, por que eles não têm Vamos dizer, eu poderia pegar uma palavra aqui bem pesada, mas vou poupar Porque eles não se valorizam como profissionais Eles preferem se desvalorizar, tanto na empresa que é a ESPN, tanto no trabalho do dia a dia que o Arnaldo faz E preferem uma polêmica do que o cara se sentir um bom profissional Então, pelo menos a gente tem um neto aí pra falar sobre esse assunto E defender a tradição do Botafogo A gente vai trazer vídeo sobre esse jogo, Botafogo e César Valeiro Ontem o LDU venceu, muito provavelmente a gente já sabia disso, né? 4x0, abriu o saldo, agora tem 5 de saldo Então se o Botafogo, o primeiro objetivo, vencer Depois, se tiver a oportunidade, balançar a gente Porque pode ser que esse grupo seja definido por saldo A gente vai trazer uma super cobertura aqui pra vocês Então não deixem de se inscrever no canal, não deixem de participar Esse é um canal torcedor, um canal que representa você, né? A gente vai representar sempre vocês Valeu, um abraço, tamo junto Beijo grande Uma ótima quinta-feira, véspera de feriado E é isso aí, tamo junto, um abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo